Que gostoso, o bananinha de café da manhã. O que? Eu posso dar banana pra ela? Filha, tu vai sujar. Eu não vou sujar, eu vou colocar a mão aqui e bater. Vai? Que linda! Que delícia! Bananinha geladinha. Porque os meus dentinhos estão nascendo. Aí a bananinha vai ajudar a amortecer. Nenê, nena. Acabou, que linda! Comeu tudo! Parabéns! Parabéns! Acabou, nenena. Não tem mais. Foi duas bananas já. Agora vamos tomar uma aguinha? Agora eu vou tomar uma aguinha e vou dormir. Porque eu tô com sono. Eu acordei bem cedo hoje. Helena, tu não ia dormir, Helena? Tu não tava com sono? Não. Ela ri, né? É? Eu não bate. É um carrinho ou um trem? Brum, 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 brum. É um brum, brum? É um trem. Trem? Piu e... Tchau, tchau, tchau. Cadê a Helena? Ai, meu Deus. Que mana doida, hein? Que mana doida. Não se rende, né? Olha só. Lá vai a outra de novo. Tadinha. Tadinha. Até que enfim. Até que enfim. Olha, eu vou lá fazer almoço e tu não acorda ela, pelo amor de Deus, tá? Mãe, me dá... Uva. Uva? Suco de uva. Não, primeiro vamos almoçar. Daí tu toma suco comendo, tá? Para de comer cabelo, que nojo. Cuida da mana, tá? Tá. Mas pega a laranjinha depois. Tá. Não... Não acorda ela, pelo amor de Deus. Gente, eu fui virar a câmera frontal, olha isso. Que coisa mais linda, né? Olha só. Não parece que eu apanhei do meu marido. Não, pode ser de qualquer outra pessoa, né? Mas é por causa do ácido. Nossa, parece que eu levei um soco. Agora eu vou aproveitar que a Helena dormiu. E vou fazer o almoço. Que eu estou verde da fome. A Helena, ela não dorme mais no colo. Ela... Ela é... Como é que fala? Esqueci a palavra. Independente. Porra, que difícil. Ela é independente e aí... Ela vira pro lado, tipo... E dorme. Só que é no tempo dela, né? Ela faz um drama. Chora. E aí depois ela... Dorme simplesmente sozinha. Aí agora eu vou fazer carne moída. Arroz. Eu não sei fazer muita coisa assim diferente, né? Gente, esse é um dos cheiros que eu mais gosto. Eu gosto de cheiro de gasolina. Adoro quando estou abastecendo. Cheiro de cebola. Alho frito. É muito bom. Estou fazendo arrozinho também. Fiquei tomatinho. Vou colocar a batata. Também. Eu já estou... Inspirada. Isso aqui é inspiração pra mim, entendeu? Carne moída. É com batata. Pois eu consegui queimar a cebola. Tive que drogar de panela. E olha a cor que está. Está meio amarelado. Olha, eu sou ótima na cozinha. Alguém acordou. Acordou. Mas já, minha filha? Não deu nem cinco minutos? Mas está com cara de sono ainda. Tu andou acordando ela, né, Heloísa? Acho que a câmera está suja. Eu não sei se eu durmo, se eu fico acordada. Se eu durmo, se eu fico acordada. Olha a boca vermelha. Vamos pra cozinha, vamos. Brincar com os potes. Gente, eu fui sábado procurar roupa pro aniversário. E eu não consegui achar nada. Eu acho que eu fui em umas cinco lojas. E, gente, ficou tudo horrível. Tudo muito feio. Eu engordei muito. Aí teve uma calça 38 que não entrou em mim. Aí a mulher queria me dar uma 42. Tipo, só tinha 38 e 42, né? Aí eu falei, não, minha filha. Eu não quero provar com a 42. Eu sempre usei 36. Sempre fui bem magrinha. Aí eu tive duas filhas, né? Não dá nem pra reclamar muito. Mostra o potinho da mana, filha. Mostra. Ó. Oh, que legal. Mas não joga assim, filha. Senão vai quebrar, tá? Isso. Pra eu poder cozinhar em paz. Gente, a gente vai brincar de esconde-esconde agora. A Heloísa vai contar primeiro e depois eu vou contar, né? É. Vamos ver quem é melhor no esconde-esconde. Eu acho que eu sou melhor. Eu sou melhor. Não, eu acho que eu sou melhor. Eu vou ganhar por moeda. Olha a moeda. Olha a moeda. Moeda. De mentira, moeda. De mentira. Tá bom. Vamos vendo. Vamos lá. Agora, a Heloísa vai contar. Tem que contar bem aí no cantinho, isso. Não vale espiar e tem que contar devagar, hein? Um, dois, três, quatro. Eu vou desconder aqui. Ela nunca vai me achar aqui. Após a casinha. Ela nunca vai me achar aqui. Ela é você. Ela é você, mamãe. Ela é você, mamãe. Ela é você, mamãe. Ela é você, mamãe. Você está indo no quarto. Mãe, você está indo no quarto. Mãe, você já está indo no quarto. Está indo no quarto. Mãe, você está indo no quarto. Mãe, você tá aí no quarto Tá no quarto Só achou por causa do celular, né? Vai que agora é minha vez Ei, daí tu tem que filmar Será que tu vai conseguir filmar? Tu vai se esconder Não pode falar onde tu tá Que tu tem costume de gritar E não vai se esconder no mesmo lugar que eu, hein? Tá Vai lá se esconder, eu vou contar 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Lá vou eu 8 8 1 7 10 11 12 13 13 14 15 15 15 20 15 16 16 19 20 20 20 Achou Você escondeu muito bem Parabéns Muito bem Vou olhar minha carne moída Deixei ele no fogo e esqueci Dor Eloísa Suca de uva Eloísa usa suca de uva Mamãe usa coca cola Pode pegar? Pode Tem que soprar bem Soprar bem Vou botar Hum Hum Muito bom Olá pessoal Muito bom filha Minha comida? Minha É a mamãe que fez Muito bom Tá quentinho Pessoal Terminado de comer Depois eu volto Olha só Minha boquinha suja De molhinho de carne Olha só Amarela A minha mamãe ainda Tá comendo ali Tá se enrolando O prato tá do mesmo jeito Que eu coloquei Tinha comeu um monte Chega Só um pouquinho Vou tentar mostrar pra vocês O dente da nenena Nenena Deita um pouquinho Deita Só um pouquinho E ali Achou o dente Oh brava Oh brava Cadê o dente Cadê o dente Pessoal Não se inscreve no canal Deixar um like Beijinho Abracinho Tchau Tchau